E aí galera beleza seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje galera tamo de volta aqui no Família Simulator 19 fechou aqui no Mobox e bem galera no vídeo de hoje tamo aqui no mapa sítio Pinheirinho fechou e bem galera hoje vão tá abrindo o campo tá abrindo não né finalizando já né porque eu já dei uma adiantada aqui né mano porque aqui mano o campo é grande tá então ficaria um vídeo muito grande e se curtir deixa o likezão inscreva-se que as vezes eu não fui inscrito aqui no canal fechou ajuda a nós demais é um mapa bem top mano tá trabalhando em questão de espécie também bem bem legal em questão dos outros mapas testei bastante o mapa aí belas águas tentei também mal belas águas aí complicado tá mano é que vai tá cair na espécie que eu tô gravando tela né mano então é bem normal lembrando é pelo celular né então também tá ligado né mano é só fazer isso aqui ó com a espécie aqui ó com a espécie ficando mais não é vambora mano eu queria muito tá fazendo um live né acho melhor também fazer um live mas infelizmente não tá passando tempo aí sem lá e vamos ver quando que eu vou tá voltando a fazer live mas enfim é isso né mano esse campo ele vem plantar do trigo tá galera dá pra ver que eu vou colher e mano eu não sei porque que a palha ficou sem textura digamos assim né e que a palha deixei para a palha aí para tá fazendo fardo mas enfim ficou com essa textura aí preta sem textura na realidade não sei nem porquê mas bem top né mano tava querendo trazer esse vídeo aqui no canal mas esse campo é um um pouco grande um pouco não é bem extenso mas eu tô deixando ele maior tá hoje eu pego uma plantadeira grande para tá plantando aí e deixei no comentário o que eu devo tá plantando aqui nesse campo tá galera e enfim é bem massa velho vamos de interna um pouco mano eu curto a interninha é que tem um zoom mano eu não sei o que tem esse zoom velho na câmera interna mas beleza mano balançou pra caramba fica preto também esse trem aí mas ele é bem menos do que o mapa dos outros mapas eu tava no mapa se eu não me engano tá galera mas daí lá tem que cortar a árvore e lá não não tem não é toda a árvore que dá para cortar tá galera então daí eu procurei outro mapa daí eu vim para o pinheirinho tá galera é bem massa velho e aí e ali mano se eu não tiver enganado tem um local para gente tá colocando a silagem que é que esse pneu ali mano se eu tiver errado deixa nos comentários é mas está muito massa tamo com a qualidade da mf e também tamo com um vintão mano é que para quem veio aí na minha comunidade tá ligado enfim eu acho que tem que passar calcalho também né mano não sei vamos tá vendo aí e infelizmente às vezes o fps cai tá galera mas tá bem massa mesmo mano você tá doido e passar aqui mano beirando essa árvore aqui ela tem colisão aquela ali já não tem assim mesmo né nada a o 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 Cê tá doido se pisca pisca é esquisito hein, ó o bruto, cê tá doido mano, tem que virar porque senão não dá nem pra ver, velho, direito eu ia também adicionar o mod de atoleiro tá galera aqui, mas eu não sei muito bem que mod que é, mas depois vou tá dando uma olhada melhor, eu quero tá colocando esse mod pro trato ficar patinando e até mesmo atolando né mano, que tem lá no 15 esse mod, mas já vem no mapa né mano, aqui cê tem que adicionar, tem a mod hub também, bem tranquilo de achar o mod, não consegui achar o mod porque eu não sei muito bem pelo nome né, enfim, mas acelero e já era, mas acho que esse vídeo eu não vou tá acelerando tá galera, sei que muito difícil alguém vai tá assistindo até o final, mas enfim mano, qualquer dúvida deixa nos comentários, eu tô jogando pelo celular tá, é pra quem tá acompanhando aí, é o canal do boot, é parceiro nosso aí, sabe como que a gente tá jogando, tem várias formas de tá jogando pelo celular, vários aplicativos na realidade né, e muito massa mano, de boa eu vou tá trazendo mais alguns vídeos aí, e até live mesmo, quando eu poder tá voltando aí com as lives mano, infelizmente com VPN não dá mais pra fazer live, nem no farm 20 eu tô conseguindo mais mano, mas enfim, é isso né. Colocar o giro lag pra funcionar mano, não dá pra ver muito, mas beleza. Olha como que tá ficando o terreno mano, cê tá doido. Estamos finalizando já, eu achei que ia demorar mais velho, mas nem tanto assim. Se eu ia agafar me dizendo o nome do celular, isso é real velho, cê tá doido. Essa gradezinha aqui eu tinha ela no farm 20 convertida, bem legalzinha ela, mas ela é pequena mano, ela é tipo, ela tipo assim, diz que ela tem bastante, mas não é tão larga né, então vamos ver se ela arruma uma balda pra adicionar aqui. Esse mapa não pisca tanto tá galera, tipo não fica aquele bug de renderização, que vai renderizando textura por textura, fica normal, só bugou mesmo o trigo, que bugou. Não, às vezes pisca bastante, mas duas em quando aí. Tchau. 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 Deixa o likezão, tá, fortalece demais, compartilha pra GG, inscreva-se no canal e é isso galera, até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis aí, uhuuu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho